Em Governador Valadares, o primeiro valadarense que nasceu no Hospital Municipal em 2024 é o Benjamim. O menino nasceu pesando 3 quilos, 280 gramas, distribuídos em 46 centímetros. E ele chegou com uma fome de leão, viu? O rapaz é grande. Vamos conhecer o Benjamim, que em hebraico significa filho da felicidade. E veio ao mundo no primeiro dia de janeiro. O choro forte é de quem acabou de chegar, cheio de saúde, com muita fome e vontade de ganhar um aconchego e um carinho da mamãe. Benjamim veio ao mundo às 4h25 da manhã dessa segunda-feira, primeiro dia do ano. Ele é o primeiro bebê nascido no Hospital Municipal de Governador Valadares em 2024. O parto foi normal. A mamãe Tamara é moradora do bairro Altinópolis e acredita ter um significado especial à vinda do Benjamim nessa data. 2024 agora vai ser de muita vitória. Acredito que isso já é um sinal, o Benjamim vir assim para a nossa família. E agradecer aqui também toda a equipe do Hospital Municipal, o pessoal aqui foi muito bem, me trataram muito bem, muito carinho, atenção. O Benjamim nasceu com 3,280 kg e 46 cm. A família toda esperava que ele viesse no Natal. Mas, para a surpresa dos papais, ele quis vir, foi junto com 2024. O Benjamim estava mais para nascer assim, a nossa expectativa era Natal, né, até dia 24. Aí ele veio nas 41 semanas, agora para o ano novo. Aí já estava na data já, aí acabou de ano mais. Nós estava todo mundo na expectativa de Natal e ele veio para o ano novo. Em geral, tia é a segunda mãe. Tamires não fugiu a essa regra e não saiu do lado do pequeno e nem da irmã Tamara. Corugice total. Ela fez questão de estar presente antes, durante e depois da chegada do Benjamim. Tive o privilégio de assistir o parto, foi muito emocionante. Muito mesmo, meu coração está amido até agora. Me sinto privilegiada por a minha irmã ter deixado eu participar desse momento com ela, graças a Deus. E a mamãe, como é que está se sentindo? Alegre demais, realizada, graças a Deus.